Olá, crianças do segundo ano, hoje é 15 do sete, vamos com mais uma correção. Essa agora é a correção da nossa avaliação de língua portuguesa. Então, vamos lá acompanhar. Avaliação de língua portuguesa, colégio pequeno aprendiz. Vamos para a primeira questão, que é a leitura desse pequeno texto aqui. O sapo. Lá na rua 24, a mulher matou um sapo, como a sola do sapato. O sapato estremeceu, a mulher morreu, o culpado não fui eu. Letra A. Qual gênero textual, de acordo com este texto aqui, o gênero textual é uma parlenda, certo? Letra B. Quantos versos esse texto apresenta? Então, vamos lá contar os versos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esta parlenda apresenta seis versos. Um grupo de versos é chamado de, temos aqui, três versos mais três versos. Esse conjunto aqui de versos é chamado de estrofe. Então, temos aqui nessa parlenda, uma estrofe e duas estrofes. Respondendo, então, a letra C, um grupo de versos é chamado de estrofe. Retire do texto, duas palavras que rimam. Aqui temos várias palavras que rimam. O que são rimas? São palavras que têm a terminação ou, então, o som parecido. No caso, aqui temos quatro rimas com sapo. Sapo rima com sapato. Então, temos aqui essas três palavras que rimam nessa estrofe. Nessa outra estrofe aqui, temos a palavra estremeceu, rima com morreu, rima com eu. Então, na letra D você pode escolher quatro, sapo ou sapo, sapato ou estremeceu, morreu ou morreu, eu. Certo? Eu vou escolher as duas primeiras aqui, tá certo? Quatro e sapo. Então, vamos lá. Quatro e sapo. Segunda questão, faça a leitura e escreva a separação silábica. Número de sílabas, número de vogais e consoantes. Aqui eu deixei como exemplo para você seguir este exemplo, para eu poder acompanhar a ordem direitinho, certo? Então, de acordo com esse exemplo, vamos lá. Cebolinha. A separação da palavra cebolinha. Então, temos aí a separação da palavra cebolinha. Cebolinha apresenta quantas sílabas? Cebolinha apresenta quatro sílabas. Agora, vamos para as vogais. Cebolinha apresenta quantas vogais? Apresenta quatro vogais. Vamos para as consoantes. A palavra cebolinha apresenta quantas consoantes? Apresenta e cinco consoantes. Certo? Então, a palavra cebolinha apresenta essa separação, quatro sílabas, quatro vogais e cinco consoantes. Terceira questão. Marque um X na alternativa em que as palavras apresentam o C cedilha. Então, você aqui na sua leitura iria incluir o C cedilha na sua leitura e você iria marcar a alternativa em que todas as palavras este espaço é preenchido pelo C cedilha. Temos aqui a palavra maçã. Você apresenta C cedilha? Não, não apresenta C cedilha. Cedo? Também não apresenta. Então, já descarta essa. Maçã? C cedilha. Açúcar? C cedilha. Cipó? C cedilha? Não. Cipó não apresenta C cedilha. Maçã? Apresenta açúcar e abraço. Então, temos aqui todas essas palavras apresentam C cedilha. Essa daqui maçã apresenta, abraço apresenta. Mas já a palavra senha não apresenta C cedilha. Então, essa é a alternativa correta. Aqui, leia as palavras e escreva somente aquelas em que a letra U é pronunciada. Então, vamos lá fazer a leitura. De acordo com a nossa leitura, as palavras que a letra U é pronunciada, temos a palavra quando, temos a palavra quadril e quadrilha, certo? Quadrilha. Quinta questão. Escreva o diminutivo e o aumentativo da palavra coelho. Então, vamos começar como o diminutivo. Coelhinho. E agora, vamos para o aumentativo. Coelhão. Certo? Vamos para a sexta questão. Procure no caça palavras escritas contigo e escreva-as abaixo. Aí, eu coloquei uma dica aqui, ó. Temos aí onze palavras. Temos fogão. Leão. Mãos. Próximo, macarrão. Macarrão. Depois de macarrão, temos mamão. Depois de mamão, temos violão. Depois de violão, temos maçã e pão. Maçã. Pão. Temos pião e sabão. Pião. Sabão. Última palavra. Carvão. E carvão. Certo? Então, essas são as palavras que você encontrou no caça palavras. Escreva o antônimo e o sinônimo da palavra abaixo. Então, temos aqui longe. Antônimo é a palavra que tem o sentido contrário. E o sinônimo apresenta o mesmo sentido. Então, o antônimo de longe é perto. E o sinônimo de longe, distante. Certo? Aqui, escreva frases utilizando os seguintes sinais de pontuação. Mas, essas frases são pessoais. Só que você deveria ter usado. Só que você usou o sinal de pontuação corretamente na frase. Então, se é um ponto de interrogação, vamos fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? Agora, uma exclamação. Ai, que medo. Então, temos aqui uma frase exclamativa. Ai, que medo. E uma frase que apresenta o ponto final. De acordo com a imagem, escreva frases que possam servir para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de tratar os animais com respeito. Então, essa alternativa aqui, ela é pessoal, certo? Em que você iria produzir frases de conscientização. A correção da nossa avaliação fica por aqui. Amanhã, temos mais outras correções. Até a próxima aula. Beijinho, meus amores. Tchau.